Para vocês, eu aumento o sentimento da minha filha, porque ela é muito carinhosa, todo mundo gostava dela. Todo dia ela veio na casa, gostava da casa, beijava a minha mãe. Mãe, vamos rizar, rizemos dentro da quarta. E todo dia, eu se lembro onde ela soube, moça. Eu se lembro todo dia onde nós rizemos. Irmã, vamos rizar a mãe, vamos para a pronta brisa. A minha filha não é um coração, eu nunca me esqueci de ela. Tudo ora eu se lembro dela. Irmã, irmã, a minha família, a minha família da Palestina, a minha família de Peru, a minha família dos Estados Unidos. Tudo é triste da minha filha. Tudo ama a minha filha. Muitos filhos, graças a Deus, muito boas para mim. E eu criei em elas. Criei em elas pequenininhas. Criei elas lá na loja, na trás do balcão. E eu cuidei bem em elas, graças a Deus. Muitos filhos, muito boas para mim. Muito obrigado para vocês que acompanharam nós. E os bandidos, Deus quiser, Deus que vai pagar para elas. E esse que é o desejo. E o louco, o louco, e Deus que castiga ela. O que ele fez para a minha filha? Porque a minha filha não merece o que ele fez para ela. A minha filha não merece o que ele fez para ela. E ela não compara onde? Obrigado. Espero que esse depoimento, esse depoimento seja visto por os nossos governantes lá de Porto Alegre, que estão lá sentados em seus gabinetes. Que eles escutem esse depoimento de uma mulher sofrida. Que isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é um teatro. Isso aqui não é um teatro, não. Levantem, levantem de suas poltronas. Nossos governantes. Tentem entender o que aconteceu.